O que fazer isso dessa roteirinha? Tira uma foto O que você faz? O que você faz? Eu começo a fazer isso Depois que vem a gente fingir Fala O que seria uma roteirinha? Rotiria quer dizer Hot, hot e Sex, não Sex seria Seria uma histeria em sexo Tudo que é hot, sexo É uma roteirinha, no caso eu Fala para as caras, é uma roteirinha Você pode ter tudo Na hora que você quiser É só ligar Rotiria seria um sexo quente? Um sexo quente? Um sexo quente?